Agora fechando o Carro B10 deste domingo, nós estamos aqui na Carro Fácil, a gigante do Iriniu, que pra começar 2019 com tudo, vem com uma super semana, isto mesmo, esta é semana, vem pra cá, nesta semana, quer trocar de carro, então vem pra cá, quer a maior variedade em estoque, marcas de modelos, então vem pra cá, quer o melhor preço na hora do pagamento do seu usado na troca, então vem pra cá, quer financiar de forma rápida, fácil, sem burocracia, sem complicação, então vem pra cá, porque esta semana, aqui dá negócio bom, rápido e fácil, bom dia Fabio. Bom dia, semana vem pra cá da Carro Fácil, é a Carro Fácil, a gigante do Iriniu, uma empresa do Grupo Barigui, preocupada em realizar o seu sonho, olha só, a semana vem pra cá, eu tenho a melhor taxa, eu posso pagar metade das 6 primeiras parcelas pra você, se você precisar, parcela pra 30, pra 60, pra 90, pra 120 dias, vem pra cá, estou te esperando. Esta é a semana, vem pra cá, porque aqui dá negócio, olha só a primeira oferta, até pra você, aqui na Carro Fácil, para esta semana, este Ford Ka 1.0 é um 2011, neste você dá uma entrada, mais parcelas de 499 reais, 499 na parcela, só 499 na parcela, agora olha só, este Prisma 1.4, este é um 2008, bem calçado de pneus, neste você vai dar uma entrada, mais parcelas de 549, 549 na parcela, só 549 na parcela, então não perde, oportunidade, não perde tempo, ligue agora, agora, levante o telefone, ligue agora, mande agora um WhatsApp, para o telefone que está na sua tela, e entre em contato agora com a equipe de vendas, da Carro Fácil, a gigante do Irininho, que nesta semana, aqui dá negócio, vem pra cá que dá, agora olha só este é que o Sport, é uma XLT 1.6, 2008, nesta você vai dar uma entrada, mais parcelas de 699, 699 na parcela, parcelinha pequenininha, olha agora só, este Citroen C3, este é um exclusivo 1.5, é um 2016, neste você dá uma entrada, mais parcelas de 799, 799 na parcela, só 799 na parcela, não perde tempo, manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas, da Carro Fácil, porque nesta semana, vem pra cá, vem pra cá que dá, aqui dá negócio, olha mais esta outra super oferta, Renault Symbol, este é um privilégio 1.6, é um espetáculo, o ano dele é 2010, neste você dá uma entrada, mais parcelas de apenas 399, 399 na parcela, só 399, agora olha só este utilitário, Volkswagen Saveiro, esta é uma G6 1.6, cabine estendida, 2015 é o ano, nesta você dá uma entrada, mais parcelas de 899, de 999, é 999, só 999 na parcela, 999 na parcela, agora para fechar as ofertas da Carro Fácil, na semana vem pra cá, nós preparamos para você, este Suzuki Vitara 2.0, o câmbio automático 2015, neste você vai dar uma entrada, mais parcelas de 899, é 899 na parcela, parcelinha para ver amanhã logo cedo e fechar um grande negócio, aqui na Carro Fácil, Fábio. É isso daí, família Joinvilense, olha só, você vai vir amanhã, mas o telefone está aqui na sua tela, já deixa um horário agendado, vem tomar um café comigo, vem fazer um test drive na maior rede de concessionárias do sul do Brasil, porque aqui é assim, quer uma parcela menor, tem, quer uma entrada facilitada, também tem, vem pra cá. Vem pra cá que dá, semana Carro Fácil, vem pra cá que dá, porque aqui tem as melhores ofertas, programa Carro Mendes, volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo, todos os domingos, das 9h30 às 10h da manhã, nós estamos aqui com as melhores lojas e ofertas incríveis, esperando por você.